ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Universitária é estuprada e assassinada a facadas na zona norte de Manaus. Falta de ambulâncias, revolta moradores de Iranduba e um vereador decide se acorrentar ao hospital em protesto. Em Presidente Figueiredo, surto de catapora preocupa as autoridades em saúde. Fundação Secom vai realizar mutirão de consultas em campanha contra o câncer de próstata. E a aposta das lojas de fantasias e acessórios para aumentar as vendas com o Halloween são os destaques do Jornal em Tempo de hoje, que começa agora. Olá, boa tarde. Uma universitária de 20 anos foi encontrada morta ontem em um ramal na zona norte. A polícia diz que ela foi estuprada e assassinada a facadas. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, mas foi reconhecido pela família no Instituto Médico Legal. Minha filha era uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, entendeu? E assim, ela não merecia morrer do jeito que ela morreu. Foi uma crueldade muito grande que fizeram com ela. Uma moça cheia de vida, deixou um filho de dois anos de idade. E assim, é revoltante isso. A estudante de serviço social, Sara Ferreira dos Santos, desapareceu na noite do último sábado, depois de sair de casa para ir a uma festa no Nova Cidade. O corpo da universitária foi encontrado na manhã de ontem neste terreno, em um ramal no Santo Etelvina, zona norte da capital. Na realidade, ela ficou de ir para uma festa, mas ela foi para outra. Ela estava com o ingresso, encontraram o ingresso, a carteirinha dela, a lanterna, né? Porque onde a gente mora é uma área de invasão. E ela pegou e disse, eu vou para uma festa. Para essa festa, ela disse, mãe, mas eu vou ver se eu consigo vender o ingresso. E aí, que era no Copacabana, né? Que ela iria. Mas ela não foi, ela foi para essa festa da Nova Cidade. Sara foi vista pela última vez, saindo da festa, acompanhada de um motociclista. A polícia disse que ela foi estuprada antes de ser morta a facadas. Preliminarmente, possível abuso sexual que ela tenha sofrido, né? Em seguida, estocada, né? Mas ainda irá sair do lado preliminar, né? Confirmando essa tese preliminar. Então, coletamos as informações iniciais, né? Nos reunimos aqui na Delegação de Homicídios e já fizemos algumas frentes de investigação, né? O ramal do Aracá, na comunidade Paraíso Verde, onde o corpo da jovem foi encontrado, é de difícil acesso. Hoje, os familiares voltaram até o ramal onde o corpo da universitária foi encontrado. Mas, desta vez, na tentativa de localizar a irmã de Sara, uma adolescente de 14 anos, que também desapareceu na noite de sábado. Pois é, mas a adolescente de 14 anos não estava no ramal. Por volta do meio-dia, ela se apresentou sozinha no terceiro distrito integrado de polícia, que fica no bairro Petrópolis, zona sul aqui de Manaus. De lá, ela foi trazida aqui para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. A adolescente, segundo a polícia, foi uma das últimas pessoas a ter contato com a irmã Sara. Mas, olha só, elas não eram irmãs biológicas, mas se consideravam porque o pai da adolescente vive há bastante tempo com a mãe de Sara. Quem explica melhor toda a chegada da adolescente aqui na delegacia é o delegado titular da especializada em homicídios e sequestros, Juan Valério. Os pais dela pediram que ela nos auxiliasse, no que ela soubesse, só que como é normal, ela é menor de idade, então nós temos que ter toda uma técnica, por isso que nós solicitamos também o apoio da DEPCA, para não causar mais transtornos. Sabe aquele aparelho de TV velho que foi para assistência e o dono não foi buscar? Isso acontece muito, não é mesmo? O técnico em eletrônica não pode ficar com os equipamentos que os clientes não vão pegar. Mas uma lei federal pode mudar isso. Quase toda semana, a Marmude tem um prejuízo de 200 reais. Isso porque ele faz conserto de TVs e notebooks, mas os clientes acabam não indo buscar os equipamentos. Às vezes a gente compra as peças para colocar no equipamento, né? E são peças caras, né? Que hoje em dia, dependendo do defeito do equipamento, você tem que trocar uma placa completa, né? Então uma placa dessa é um pouco cara, chega a 15, a 20% do valor do equipamento, né? E você investe, vê esse dinheiro e esse dinheiro fica empatado, né? Aqui nesta sala tem quase 10 equipamentos consertados que não foram pegos pelos donos. Além do prejuízo em reais, falta espaço dentro da assistência. E para tentar mudar isso, Marmude fecha um contrato com os clientes que tem prazo de 90 dias para buscar o produto. Se passar disso, ele fica com o equipamento. A lei, né? Ela não ampara a gente nesse sentido, né? Por exemplo, se você vender o equipamento, né? Ou extraviar, né? O cliente, né? Se ele for procurar o direito dele, a gente tem que indenizar esse cliente, né? Então, às vezes, você tem que ter um depósito grande para aguardar até o cliente vir buscar, né? Às vezes nunca aparece, né? Mas às vezes aparece, aí dá problema. Pois é, e o técnico não pode mesmo ficar com o aparelho dos clientes, mesmo se passar vários meses. Caso, neste prazo estipulado pela assistência técnica, o consumidor não vá retirar o produto, que o dono da assistência técnica repasse este produto para a autoridade policial e, chegando à autoridade policial, vai ser lavrado um auto de arrecadação deste produto ou, através de uma petição inicial, que ele entregue isso para o judiciário. Mas, em nenhum momento, o dono de assistência técnica pode ficar com o produto, pode emprestar o produto, pode vender o produto. Ele não pode dispor desse produto porque não lhe pertence. Um projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília para que o produto fique em um prazo de 60 dias nas assistências. E se passar disso e o cliente não ir atrás do equipamento, o técnico vai poder ficar com o produto. Mas essa questão ainda está sendo discutida. Isso pode até ajudar os técnicos em eletrônica, mas a Comissão de Direito do Consumidor não concorda com essa lei. Eu acho que é um equívoco deixar que o dono da assistência técnica faça o que bem entender da lei. Eu acho que o que se deve fazer é beber dessa previsão já do Código Civil, retirar do Código Civil e trazer para a Seara do Direito do Consumidor. Essa medida está prevista no Projeto de Lei 4.668 do deputado Francisco Floriano do Rio de Janeiro. Com essa determinação, o prazo começaria a contar da data do contato do estabelecimento com o cliente. Mas enquanto a medida ainda não for aprovada, as assistências não podem ficar ou vender os produtos esquecidos nas lojas. Veja a seguir em Iranduba, vereador, se há correnta ao hospital em protesto pela falta de ambulâncias. É depois do intervalo. Iranduba, vereador, se há correnta ao hospital em protesto pela falta de ambulâncias. Iranduba, vereador, se há correnta ao hospital em protesto pela falta de ambulâncias. Iranduba, vereador, se há correnta ao hospital em protesto pela falta de ambulâncias. E aí, eu vou falar sobre o estado de ambulâncias. E aí, eu vou falar sobre o estado de ambulâncias.